Bom dia e bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. O nosso convidado esta semana é Miguel Relvas, ex-ministro, ex-dirigente do PSD e atualmente gestor e consultor de empresas, a quem deixa já duas boas-vindas ao nosso jornal, ao nosso programa. Muito bom dia. Gostava de começar por lhe pedir um comentário sobre esses escândalos que têm havido no governo, estes sucessivos casos que têm minado, de certa forma, a solidez de um governo que como sabemos é na maioria absoluta. Um problema aqui de fundo que tem a ver com a constituição do governo. Este foi um governo que vem depois da geringonça, é um governo que tem uma maioria absoluta, diríamos, sem ter lutado por ela e quase sem acreditar que a pudesse vir a ter. É um governo em que a sua estrutura é uma estrutura muito interna do Partido Socialista. Eu diria mais, há excesso de lógicas e de relações familiares, pais, filhos, primos, irmãos, parece que é tudo em circuito fechado. Eu tenho hoje passado quase um ano deste governo que tem uma maioria absoluta que o doutor António gosta, o que ele gosta mesmo é de fazer política, ele é muito politiqueiro, veja, ele não tem a intenção de governar ou de reformar. Ele foi um primeiro-ministro que conseguiu manter-se à tona no período da geringonça, no pós-geringonça, sem maioria, mas com a capacidade de gerir à sua esquerda acordos e também com um PSD fragilizado, um PSD que muitas vezes lhe deu a mão quando não o deveria ter feito, o grande problema do doutor António Costa chama-se maioria absoluta. Quando tem maioria absoluta deixa de fazer política, a política é desnecessária, tem é que governar, tem é que reformar. Eu ainda me lembro do Sr. Presidente da República em 2019 dizer vamos ter saudades da geringonça, ainda antes das eleições que o doutor António Costa ganha sem maioria absoluta e o Presidente da República disse ainda vamos ter saudades da geringonça, ou seja, é dar razão a este contexto. A geringonça prometia que se gerisse a governação a partir da gestão política. Todos os dias havia uma crise de manhã e a crise estava resolvida à noite. Não havia crise de manhã, havia crise à noite e andou-se neste processo ao longo de alguns anos. Quando vem uma maioria absoluta. O que é que a maioria absoluta traz? Traz um grau de exigência de reformas que têm que ser feitas, de medidas que têm que ser tomadas. Tivemos a pandemia e a pandemia traz para cima da mesa um problema central para o governo que é a questão da TAP. O governo conseguiu, a partir do momento em que nacionalizou o que estava privado, que foi a TAP, ainda durante o governo da geringonça. No pós-pandemia o governo vê-se com um problema central criado por ele. E hoje diria que este governo, no fim do seu mandato, vai ser avaliado... Em função da TAP. Em função da TAP. Conseguiu criar que uma empresa, enfim, uma empresa onde já estão 3.2 bi de euros. Mas é a sua opinião, o que é que se deve a essa fixação da TAP? A fixação da TAP foi a ideia que o governo criou de que havia uma grande importância de uma empresa em Portugal. Que na memória coletiva, Portugal não sabia viver sem a TAP. Um pouco de uma forma muito simples. Portugal sabia viver sem o Benfica, sem o Porto ou sem o Sporting. E eles tentaram criar aqui uma ideia que é que Portugal não sabe viver sem a TAP. Portugal só é um país com afirmação no mundo. Só podemos ser Portugal se tiver uma companhia aérea. Coisa mais falsa. Quem fez o turismo português crescer na última década foram as low cost. Devemos muito à Ryanair, muito à EasyJet, muito a todas as outras E então, em sua opinião, o que é que espera do desfecho do caso da TAP? Foi um problema ideológico. O ministro quis e convenceu-se que a partir da criação de uma empresa pública, o ministro Pedro Nunes Santos. Bem, na primeira fase, o próprio primeiro-ministro. Porque quando é nacionalizada a TAP, não havia ministro Pedro Nunes Santos nas infraestruturas. O ministro Pedro Nunes Santos convence-se, como num jogo de legos, que ele podia construir uma empresa. E construía uma empresa, a partir dos dinheiros públicos, à sua imagem, fazia um aeroporto. Enfim, houve aqui uma... foi muito pueril, foi muito infantil todo este processo, só que sai muito caro aos bolos dos portugueses. E acha que Pedro Nunes Santos sai incólume desse processo, em termos políticos? Não sai incólume, mas também não sai destruído, porque Pedro Nunes Santos vai sempre poder dizer que não foi ele que nacionalizou a TAP. Esta é a questão central. Quem nacionalizou a TAP? António Costa. E também não será ele a vendê-la. E também não será ele a vendê-la, ou se a conseguirem vender. Eu estou convencido que a TAP nunca, nos próximos anos, será vendida. No mínimo será dada. Alguém assumirá uma parte da dívida. Os portugueses é que serão os donos da TAP sem ter retorno do dinheiro que já lá vem. Tem sido falado o interesse da Lufthansa e de outras companhias que acreditam nisso. Estes grandes negócios internacionais são feitos no silêncio e na descrição dos próprios negócios. Quando se começa a falar muito sobre eles, eu passei por isso no governo, são tentativas de influência exteriores para dentro. Eu lembro-me quando foi, a United comprava, todos os dias havia uma empresa americanos, árabes, africanos, todos compravam a TAP e ninguém comprava a TAP. Até que apareceu um único que foi um empresário mais americano do que brasileiro. Falou-se muito de ser um empresário brasileiro porque tinha uma companheira no Brasil, que ele já não tem, que quis e teve a visão de perceber que o crescimento do turismo em Portugal e a salvação da TAP estava no mercado americano, que é o que está hoje a acontecer. Quem está verdadeiramente a crescer, TAP tem dois pilares, o Brasil que já tinha. Fernando Pinto tinha tido essa visão. Fernando Pinto, e também é justo fazer referência a Jorge Coelho, que foi quem definiu essa estratégia, foi buscar Fernando Pinto e hoje é os Estados Unidos. O futuro passa muito pelos Estados Unidos. Passa naturalmente pelos Estados Unidos. Os americanos descobriram que além da Península Ibérica havia aqui um pequeno espaço, quase que uma aldeia gaulesa, que era Portugal, os americanos pensavam que, o americano geral, o americano comum, olhava para a Península Ibérica e olhava para a Espanha. E esquecia-se que havia uma outra porta de entrada, tão ou mais simpática, culturalmente mais sólida, culturalmente e no plano geográfico, no plano turístico, do património edificado, na alimentação, na gastronomia e mais barato. E desconhecido. Havia também o Solimar, que contava muito. Houve pequenos pormenores, pequenos efeitos ao longo dos anos que contribuíram. E hoje a verdade é que a TAP vai marcar indiscutivelmente o futuro deste governo. E todos estes casos que nós estamos a falar são casos diários e ainda temos mais, quer dizer, temos o ministro da Defesa, o ministro do Gostrangeiro, ex-ministro da Defesa. Foi ao Parlamento mentir, mentiu, descaradamente. O PSD voltou a pedir, e a meu ver mal, que volte lá a responder o que o PSD, e ele vai lá novamente responder e vai mentir. O que o PSD devia ter feito era uma comissão de inquérito. Uma comissão de inquérito onde mentir é crime. E, portanto, a oposição também não pode ser uma oposição a espaços mais dócil, mais receosa. Precisamos de uma oposição que não esteja de uma forma clara. Sobre a oposição. Mas fechando ainda o tema da TAP, daquilo que conhece do mercado, e eu recordo que o senhor neste momento tem negócios no Brasil, conhece e trabalha no Brasil, como é que, quem é que acha que podia vir a ser o potencial comprador natural de uma empresa como a TAP? Vamos ver uma coisa. Em primeiro lugar, onde houve o grande erro do governo socialista foi esquecer-se que onde há passageiros há aviões. Esta ideia peregrina de que é preciso uma companhia aérea, é uma ideia que disso não passa, de uma ideia peregrina. Se houver passageiros, as companhias aéreas aparecem. Hoje, a lote polaca faz voos para todo o mundo a partir da de Varsóvia e de Budapeste, onde não há companhias aéreas de longo curso. E isso não significa que a República Checa e a Hungria estejam nas mãos, estejam dependentes da Polónia, eu diria. A lote estará mais dependente destes mercados do que o inverso. Onde houver um mercado e os passageiros, o que querem, quem viaja, o que querem é viajar nas melhores circunstâncias e pelo preço mais barato. Esta é a questão central. Quer dizer, um passageiro não escolhe para um determinado destino, se a TAP for mais cara o bilhete do que outra companhia aérea, essa não é uma razão de opção por ser a TAP para um português. O português hoje tem uma visão mais cosmopolita, não tem problemas de dependência, de ter que viajar na companhia aérea porque é da sua nacionalidade. Viaja naquela que lhe oferecer o preço mais barato, de acordo com o melhor serviço. Eu acho que a questão da TAP está a ser mal colocada com a questão do aeroporto, porque a meu ver a questão do aeroporto é uma falsa questão. A questão do aeroporto está resolvida por si. Portugal não precisa de um novo aeroporto. Portugal já tem a solução, que é Lisboa e Montijo. Montijo. Essa solução está feita, está decidida desde 2015. Vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de poucos segundos. Bom dia, bem-vindos de volta a esta conversa com o Miguel Helvas. Miguel, estávamos a falar há bocadinho da TAP e do novo aeroporto. Portugal não precisa de um novo aeroporto, estava a dizer. No médio prazo, não. Nós vivemos um tempo em que, face às circunstâncias geopolíticas, geostratégicas, as oscilações económicas, nós temos que ter a capacidade de pensar, ter uma estratégia de longo prazo preparada, mas temos que agir no curto e médio prazo. Portugal tem uma solução em cima da mesa, já definida desde 2015, que é Lisboa mais Montijo. Eu percebo que haja interesses atrativos, talvez mais suculentos, de quererem fazer um outro aeroporto. Já o disse e continuo a dizer. Eu acho inacreditável que não haja a opção, que não haja a coragem de se pôr em cima da mesa e dizer assim, quem são os proprietários dos terrenos de Alcochete? Fala-se tanto de Alcochete, tantos e tantos a defender Alcochete. Então que se diga de quem são os terrenos? Antes de se tomar a opção, queremos um novo aeroporto em Santarém, de quem são os terrenos? Queremos um novo aeroporto, queremos voltar à OTA, de quem são os terrenos? Isto que se faça de uma forma clara, transparente e sem suspeições. Se não queremos ter casos a posteriori, nos antecipemos a eles e que tenhamos a transparência quando há dinheiro público. E neste caso tratam-se de decisões públicas. Veja, o ministro Pedro Nunes Santos, que era um ministro muito fanfarrão, falava, dizia, não se paga a dívida, Portugal não deve pagar a dívida que contraíam. E a verdade é que ele era ministro e não obrigou os franceses da Vancy, durante o período da pandemia, a fazer as obras que estão no contrato. Porquê que ele vacilou? Essas obras, se têm sido feitas nesses dois anos, se tivesse obrigado os franceses a fazer as obras, no contrato com São, hoje teríamos parte já do problema mais ou menos resolvido. Porquê é que se deu? Um homem com um discurso tão forte, tão corajoso, que falava tão alto e não teve coragem de fazer isso. Nós não nos podemos vergar perante as grandes multinacionais. Temos de ter coragem de dizer a verdade. Este é um bom exemplo de como foi maltratado um processo no momento em que outros aproveitaram para reestruturar, para planear. Veja, a Lufthansa fez isso. A Lufthansa, onde houve um empréstimo do Estado e que está a acabar de ser pago. Na TAP não houve uma nacionalização. O Estado pagou ao empresário brasileiro, o senhor Newman, brasileiro, americano, o senhor Newman, foi o único proprietário de uma companhia de aviação que, no meio da crise da pandemia, ainda sai com um bónus de 50 milhões, dado por um governo de esquerda, em nome da intervenção do Estado, da salvaguarda dos interesses públicos. Nós, portugueses, para além dos 3.2 bi que vamos pagar para a TAP, ainda demos ao senhor Newman 50 milhões para ele se ir embora, quando ele deveria ter cá ficado, deveria ter assumido as suas responsabilidades, nas mesmas circunstâncias que os proprietários da Ibéria, os proprietários da Lufthansa, os proprietários da British assumiram de empresas onde havia Estado, ou havia Estado e privados, ou só havia privados. E esta gestão da TAP tem condições para continuar face a estes casos que aconteceram, o caso de Alexandre Reis, por exemplo, e outros pequenos... A questão que está na IGF. Acho que a questão da IGF será muito clara nessa matéria, é uma entidade que nos dá garantias. Se as tutelas não tinham informação, a administração da TAP já devia ter sido demetida. O que eu me questiono aqui é todo isto de silêncio. A administração sabia ou não sabia? Pagaram à senhora 500 mil euros como contrapartida de não se pagar mais e ela ia para a nave, atravessava a rua e ia para a nave. Há aqui muito terreno ainda por... Há muito silêncio. Nestes casos, quando todos se calam e todos se protegem, é caso para dizer, é para desconfiar. Quer dizer, a senhora pode ter um contrato blindado. A senhora pode ter um... A senhora atual presidente da empresa pode ter um contrato blindado. Agora, a verdade é que ela não pode pagar uma indenização de 500 mil euros sem que as suas tutelas, mesmo numa empresa privada, acha que era possível. Há alguém, por muito grande que fosse a empresa, há um gestor pagar 500 mil euros de indenização sem que os acionistas, no mínimo, tivesse acesso numa empresa privada. Eu não acredito. Quanto mais numa empresa, numa empresa pública. Mas a questão toda que se coloca aqui é que o governo está à solta. O Presidente da República passou de uma situação em que apoiava o governo na primeira geringonça, acompanhando o governo na segunda fase e hoje, em que há uma maioria absoluta, a sensação que dá, como se viu nesta questão dos critérios e dos inquéritos, aos membros do governo para virem a manter-se em funções ou a serem membros do governo, a sensação que eu fiquei é que o Presidente da República é um ministro adjunto. Mandavam-lhe duas propostas e o Presidente da República disse eu não gosto de uma, tolero a outra. Mas isso não é competência do Presidente da República, parece o ministro adjunto do governo. A questão que se coloca é que o governo, o doutor António Costa, ao fim de sete anos, ele é corajoso e também é ousado. Mas tem uma grande lata quando vem dizer ao PS, nós temos que ser mais exigentes que os dirigentes do PS. Então, mas o dirigente supremo do PS é ele. O que é que ele está a pedir? Que os militantes e as estruturas do partido sejam mais exigentes com ele. Isto é para tirar areia aos olhos dos portugueses. E face a estes estados de coisas, como é que o PSD está a aproveitar? O PSD está melhor do que estava. Luís Montenegro apanhou o partido numa situação muito difícil. Foram cinco anos muito negativos os da liderança do Rio e Rio. Descaracterizou o partido. Tentou fazer do PSD um partido socialista, um PSD mais socialista. Um PSD, uma espécie do partido socialista, o que ele verdadeiramente queria ir para o governo. Todos os dias dizia, o governo dizia, não, nós queremos que vocês votem, mas não os queremos cá dentro. Não, não, não. No dia em que precisarmos do seu voto, nós recusamos. E ele foi tentando ir para o governo, achou que era um caminho, certamente com muita convicção. Eu não ponho em causa a honestidade do doutor Rui Rio, ponho em causa a estratégia. E abriu o espaço à direita. Certo, e abriu o espaço à direita. Conseguiu destruir um espaço que estava dividido entre dois partidos. Mais ou menos claro, era definido para um espaço que hoje não há regresso do PSD à direita sem federalizar a direita. Mas como é que se faz isso com um partido que mais chega, por exemplo? O PSD não tem que ter, eu sou daqueles que acho que o PSD não tem que ter nem receio, nem andar atrás, nem ter atratividade pelo Chega. Tem que seguir o seu caminho. Se um dia, como nos Açores teve que falar com o Chega, falou com o Chega, não veio daí mal nenhum ao mundo, o governo dos Açores não é um governo de extrema direita, não é um governo xenófobo, não é um governo fascista, como a esquerda gosta. A esquerda o que quer é condicionar, a esquerda o que quer é condicionar o PSD, não quer que o PSD volte ao poder e então vem sempre com um papão que é o papão do Chega. O Chega só cresce porque há estes casos. O Chega só cresce porque os partidos tradicionais são incompetentes, porque os partidos tradicionais não dão as respostas que a sociedade está à espera. Então, os portugueses, não tendo uma alternativa normal, vão atrás daquilo que é mais oco, daquilo que é mais agradável de ouvir, daquilo que não é um projeto de governo, mas é uma soma de propostas simpáticas de ofensa. Acho que muito desse eleitorado é alemão. Muito dos votos que vão para o Chega é voto de protesto. É um voto de protesto, mas é, acima de tudo, um voto de desilusão. O voto de protesto hoje tem que ser acompanhado do voto de desilusão. Há um voto de desilusão. No passado o voto de protesto era de alguém que estava naturalmente contra e que muitas vezes podia passar do Partido Comunista para o CDS ou para o PSD. E hoje não. Hoje há um voto de protesto natural, mas, acima de tudo, há um voto de desilusão. Numa sociedade em que as gerações mais jovens hoje não são tão marcadamente influenciadas, mas à esquerda. Esta é uma realidade que estamos a ter em toda a Europa. Há uma desilusão com a forma como a esquerda usa o Estado, utiliza o Estado a seu belo prazer. E nós temos que viver numa sociedade de exemplos. Ainda hoje vi uma notícia que o Tribunal de Contas adjudica, faz por ajuste direto 74% das suas compras. Se aquela que é a entidade que fiscaliza o Estado local, o Estado autonómico e o Estado central, e as empresas públicas, não dá o exemplo, 74% faz por adjudicações diretas. Que moral tem para poder dizer a uma direção geral? Para dizer a uma outra que... Parem lá. Eu peço que não perca esse seu raciocínio. Nós vamos fazer só um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de segundos. Bom dia, bem-vindos de volta a esta conversa com o Miguel Relvas. Miguel, se estávamos a falar da necessidade das instituições de darem um exemplo para convencer as pessoas a voltarem a acreditar na política, acha que o PSD de Montenegro tem essa capacidade? Penso que sim. Tem um caminho longo a percorrer. Tem que ser claro. Tem que ser objetivo. Não tem que ter medo de tomar decisões e de ir contra o politicamente correto. O senhor ministro dos estrangeiros portou-se mal com o ministro da Defesa, entrou ou deixou ou pactuou com uma situação de corrupção, mentiu ao Parlamento, comissão de inquéritos já. Não vale a pena estar com calculismos. O senhor ministro... A ministra da Agricultura sabia ou não sabia da secretária de Estado, independentemente de agora haver o inquérito. O PSD tem que agir e tomar a decisão. Sobre o ministro da Educação. Está a ter uma atitude de arrogância, de distanciamento de um problema real com os professores. Está a permitir que outros setores dentro da sociedade portuguesa ocupem esse espaço. O PSD tem que fazer esse caminho. Luís Montenegro tem estado bem, teve muito bem neste processo de espinho, demonstrou que foi diferente, não pactuou, não foi preciso haver inquéritos, mesmo com muitas dúvidas. E as dúvidas são legítimas. Ninguém é condenado, nem pode ser condenado, no pressuposto de notícias ou de capas de jornais, mas definiu que o doutor Pinto Moreira não continuaria vice-presidente e não seria presidente da Comissão de Revisão Constitucional. Aqui já está um bom exemplo de quem separa águas, de quem tem uma visão diferente. E a sociedade portuguesa o que é que quer? Exige que o líder da oposição não seja uma cópia do doutor António Costa. Nós não queremos um líder de serviços mínimos. Eu sou dos que quero um líder do PSD de serviços máximos, que leva que os setores mais dinâmicos, mais jovens da sociedade, que votaram nas últimas eleições na iniciativa liberal, regressem ao PSD, que sintam o PSD como a atratividade de ser capaz de ser alternativa. Mas para fazer isso, desculpe-me interromper, mas para fazer isso, nós estamos já na fase em que o PSD deve focar-se na luta, no combate, em apontar as falhas do Governo, ou na fase em que o PSD tem já que apresentar propostas... O PSD tem que fazer duas coisas. As duas coisas ao mesmo tempo. Aqui tem que haver um ponto de equilíbrio. O PSD tem que ser capaz de começar a preparar um programa de Governo e para isso ser capaz de subduzir os setores mais dinâmicos da sociedade. Não é com inquéritos que se vai buscar os futuros ministros do Governo. Aliás, os inquéritos só afastam aqueles que não estão na vida partidária. O que o doutor António Costa encontrou foi uma forma de ter... Ele já tinha mais Estado e agora quer ter mais PS. E, portanto, quer dizer, é a preocupação dele. Qualquer pessoa que esteja na sociedade civil, seja em que área for, não aceita estar a preencher o inquérito. Ele próprio sabe ao que vai. Isto é brincar, andamos aqui a tentar encontrar soluções para problemas que não se resolvem com esta ligeireza. Estas são situações muito sérias, quer dizer, que obrigam a que se tem que ir buscar os membros do Governo, não podem vir todos eles da mesma estrutura. E o chefe do Executivo tem que conhecer quem... Claro, e ele sabe que são todos casados uns com os outros, que têm relações pessoais, que vêm do mesmo sítio, que convivem uns com os outros. Não há mais... Vejam o que tentaram fazer ao Ministro da Economia, que era uma espécie rara dentro do Governo. E aí o Primeiro-Ministro até esteve bem, quando teve que demitir os secretários de Estado, porque os secretários de Estado não aceitavam o Ministro, que era uma pessoa autónoma, que pensava por ele e que não vinha do mesmo bando familiar. E isso é muito positivo. Nos governos, eu próprio estive num governo em que muito, grande parte dos ministros não vinham da vida partidária. Bem sabemos que era um governo de emergência e era um governo para salvar o país, mas todos os governos são para salvar o país, independentemente das circunstâncias. E o PSD, o que tem que ter, ser capaz é de ir buscar esses setores mais atrativos, ser capaz de ter uma oposição... Mas deve envolver esses setores na construção do programa? Claro, naturalmente que sim. E o Estado-Gerais é a conclusão final. Todos os dias, ser capaz de ir buscar às universidades, às empresas, às escolas. O PSD tem que também saber potenciar e aproveitar o descontentamento que existe. As oposições são feitas e constroem-se nos descontentamentos que existem. Eu sou daqueles que acredito que não são as oposições que ganham eleições, são os governos que as perdem. Porque quando se tem um bom governo, não há razão para eu correr o risco ou aventurar-me numa nova alternativa. E faça isso, acha que o governo do António Costa chega ao fim dos quatro anos? Acho que o António tem um cimento, que é o cimento da maioria absoluta. Se cair, eles não sabem para onde vão. Mas eu acho que a questão da TAP vai condicionar... O governo deixou-se cair numa armadilha que é, se a TAP correr bem, a vida cai e corre-lhes mais ou menos, e está a correr mal e vai correr mal, deixou-se cair numa armadilha de quem tem uma visão muito politiqueira, num processo que não devia condicionar tanto. E aqui o Presidente da República não exerce aquela que era, a meu ver, a sua função, de ser uma função não de estar todos os dias a falar, não de questionar todos os dias o governo ou de pôr em causa o governo. O Presidente da República não é oposição ao governo. O Presidente da República deve ser alguém que é, aos olhos dos portugueses, aos olhos dos eleitores, alguém que é a última esperança que nós temos perante um problema e não a primeira solução. A primeira... Começa-se a dizer, há vários casos de membros do governo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito casos. Todos os dias há um caso. Não é possível ver o Diário da República, ler-se o Correio da Manhã. Hoje em dia, nós antigamente frequentávamos o Diário da República para saber quem tinha saído. Hoje ler-se o Correio da Manhã para saber quem vai sair. E o Presidente da República fala todos os dias... Eu sou de um tempo na política em que Mário Soares, Cavaco Silva, Jorge Sampaio escreviam livros e deixavam marcados os seus mandatos por aquilo que tinha acontecido no passado e por aquilo que era a sua previsão de futuro. E todos eles, os três, foram capazes de Mário Soares a pensar na história, Cavaco Silva a pensar nas reformas que levaram que Portugal pudesse crescer e integrasse a União Europeia e Jorge Sampaio com os alertas sobre uma série de problemas na sociedade, sobre as migrações, sobre a organização do território. Três presidentes completamente distintos, mas que marcaram. E nós hoje temos um presidente que, quando terminar o seu segundo mandato, nós vamos ler tudo aquilo que tem dito, escrito. Eu custo muito isso, porque eu votei nele. É do meu espaço político. Tinha uma grande esperança nele. Acho que devia falar menos. Não, o que eu acho é que devia escrever para além do seu tempo e antes do seu tempo. Hoje em dia, a sensação que nós temos é que comenta as capas dos jornais. E é muito mau que, para um presidente da República, é péssimo. É de uma grande infelicidade. E nós precisávamos de ter presidentes da República que não sejam tão interventivos no dia a dia, mas que sejam ouvidos nos momentos. E nós tivemos isso. E nós tivemos isso. Mesmo com presidentes em que eu estive em desacordo, eu hoje concordo, estou mais próximo de presidentes da República que foram eleitos à esquerda do que um presidente da República que foi eleito no meu mandato. Quer dizer, nós passámos de um presidente distante aos termos, interventivo. Imagina o que foi o processo da Troika com este presidente da República. Imagine a decisão do doutor Paulo Portas abandonar o governo ainda antes da saída da Troika com este presidente da República. O que é que teria sido? A história teria sido completamente diferente. Cavaco Silva teve aí um papel extraordinariamente importante. Isto leva-me à última questão que gostava de colocar, que é precisamente as próximas presidenciais. Depois de 10 anos de Marcelo, acha que os portugueses vão querer um perfil diferente e acha que a sua área política, o PSD, tem os candidatos, prováveis candidatos adequados a essa missão? O que eu acho é que, depois deste governo e deste presidente, a política vai ser muito diferente. Não sei se numa primeira fase vai necessariamente ser melhor, porque os populismos, sejam eles à direita e à esquerda, são perigosos. Porquê? Porque são loucos. Acima de tudo, as suas ideias são loucas. Não há uma visão global. Mas vai ser diferente. Marcelo é populista. Marcelo alimenta a sua popularidade com um discurso populista. A única preocupação, Marcelo Rebelo de Sousa faz lembrar o diretor de uma televisão, vive preocupado com a audiência diária. E isso é muito negativo. Ele não vive. Eu percebo que o diretor de uma televisão tenha que viver preocupado com a audiência do dia, porque senão vai para a rua. O Presidente da República tem um mandato de 4 anos, não vai para a rua. Portanto, não tem que viver preocupado com a popularidade diária. Mas temos um Presidente da República que vive preocupado só com a popularidade diária. Sei que isto que eu estou a dizer é desagradável para muitos. Há muitas personalidades em vida política que ficarão descontentes. Mas é aquilo em que eu acredito. É aquilo que eu sei que se nós não arrepiarmos caminho vamos pagar caro. E se nós olharmos para outros países no mundo, o centro-direita e o centro-esquerda estão a ser vítimas destes populismos. Porquê? Porque são incapazes, porque não têm coragem, porque lhes falta coragem de ir ao cerne das questões, de ir aos problemas e de tomar decisão. E de tomar decisões. Portanto, o que eu sei é que nós precisamos de um governo diferente. Eu espero que o doutor Luís, desejo sinceramente que o doutor Luís Montenegro e o PSD sejam capazes de criar condições para ser uma alternativa. Está dependente de uma coisa, precisa de federar o espaço da direita, porque senão não vai conseguir conquistar os votos ao centro. Esse foi o grande erro do doutor Rui Rio, foi eu vou dividir à direita e vou conquistar votos no centro-esquerda. O que é que sucedeu? Entregou o centro-esquerda ao Partido Socialista, teve maioria, e entregou o centro-direita a mais dois partidos. A mais dois partidos, porque há muitos portugueses que votam no Chega e que não são radicais. Há muitos portugueses que votam no Chega e que não são de extrema-direita. Há muitos portugueses que votam no Chega só por uma razão, estão desiludidos e acham que o doutor Ventura diz aquilo que eles gostam e querem ouvir. E que acham que a outra oposição devia dizer. Essa é a razão, porque o CDS morreu. O CDS morreu no dia em que pensou que era uma espécie de PSD. Quando eu tenho que votar, quando eu tenho uma alternativa, uma fotocópia, eu voto no original. O CDS desapareceu com isso. Mas acha construível, por exemplo, um governo de coligação com o Chega, entre o PSD e o Chega? Eu tenho que olhar para os resultados eleitorais, fazer tudo para que isso não aconteça e ser alternativa. Em Espanha nós tivemos o exemplo. Eu sou contra as barreiras sanitárias. Não há barreiras sanitárias à esquerda, porque é que vai haver barreiras sanitárias à direita? Eu tenho que fazer tudo para que... Se o PS pôde governar com o Chega da esquerda, que é o Bloco de Esquerda... A questão que se coloca aqui é que o PSD tem que fazer tudo para que isso não aconteça. E o PSD hoje governa a Câmara de Lisboa, não sei o Chega, é um bom exemplo. A Câmara de Lisboa é um pouco o espelho do país. Se o doutor Luís Montenegro pegar nos grandes sistemas do país, nos grandes sistemas nacionais, se tiver resposta para a questão do desemprego, as questões sociais, a questão do primeiro emprego, olhar para esta questão dos professores, é uma vergonha os salários hoje que se pagam em Portugal. Se olhar para a questão dos impostos, que se pagam a mais, os impostos sob o trabalho, mais do que sob as empresas. Então o que está dizendo no fundo é, em função dos resultados eleitorais, se for necessário ligar com o Chega, sim. Não, eu não posso, é entregar, eu não tenho o direito até eleitoral, e o meu dever eleitoral é não criar condições para que o PS se eternize no poder. O que igual só pode ser governado pelo Partido Socialista? E para Presidente, Passos Coelho ou Marcos Mendes? Não, eu acho que, como sabe, eu sou muito amigo dos dois. Sou muito amigo dos dois. E o doutor Passos Coelho é um amigo meu de toda a vida. Acho que ele não tem nenhuma obrigação moral, não tem nenhum dever, essa questão é uma questão que tem que ser definida por cada um, em cada uma das circunstâncias. Agora, sei que o PSD hoje tem melhores candidatos do que as outras forças políticas, e isso é uma vantagem. Agora, essa questão de serem candidatos, particularmente a três anos de distância, são questões muito sadias, mas acima de tudo, ninguém tem uma obrigação moral. Estes cargos são bem desempenhados quando quem os quer desempenhar acredita que deve ter um projeto, acredita que deve ter uma razão, que tem que haver um sentimento, tem que haver uma força interior. Que motivo para isso, não é? O impurre para esse desafio. Ser Presidente da República é de uma grande responsabilidade. Ser Primeiro-Ministro também é de uma grande responsabilidade. Não se pode ser só por ser. O Dr. António Costa fez tudo, ou o Dr. António José Seguro pode destruir, para depois ser Primeiro-Ministro, para depois andar nesta política. Eu não me lembro de nenhuma grande reforma feita por este governo. As últimas reformas, em Portugal, acabaram entre o período de 2011 e 2015. E diriam-me assim, sim, mas isso foi porque estava cá a Troika a exigir. Eu até concedo que a Troika possa ter tido uma importância. Mas a verdade é que foram feitas. A partir de 2015, não há reformas em Portugal. A partir de 2015, não há reestruturações. Porque as reformas, elas não se fazem só porque é importante fazer, porque é bonito fazer. Ou várias contra-reformas. Pelo contrário, eu pessoalmente acabamos com 1.600 freguesias, já vão criar outra vez não sei mais quantas freguesias. Quando a crítica que deviam dizer era que o Miguel Realvas devia ter acabado com mais freguesias e devia ter acabado também com o Conselho. Miguel, o nosso tempo está mesmo a terminar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Muito obrigado. E agradeço também aos nossos telespectadores e também aos nossos ouvintes. Esta entrevista vai ser publicada na edição semanal do Jornal Económico, também em vídeo na JTE TV e em podcast no Spotify e nas plataformas de podcast. A todos, um bom fim de semana. E aí E aí E aí E aí Obrigado.